Bom, pessoal, então, primeiramente, muito boa tarde. É uma satisfação imensa, tremenda, estar aqui com vocês falando. Eu estou, assim, lisonjeado por falar de agro, por estar aqui na Casa do Produtor Rural e participando de uma Campus Party diferente, né? Essa Campus Party online e tal. Eu sei que eu vou contar isso para os meus netos, como foi esse ano. Mas vamos lá. Deixa eu compartilhar... A tela aqui, para a gente começar. Quatro vantagens para uma startup em estar no hub de inovação Campo Lab. Bom, antes de mais nada, vou falar um pouquinho de mim. Quem eu sou? Eu sou professor. Sou professor porque gosto demais. Sou super fã dessa área. E acho que o mundo... A gente precisa de professores no mundo, né? Mas o meu ganha-pão mesmo é ser empresário. Trabalho com startup já há alguns anos. Fiz um exit de uma há uns dois anos atrás. E agora estou envolvido como coordenador de comunidades do Campo Lab. Que é o hub de inovação agro. Vou falar um pouquinho mais do Campo Lab daqui a pouco com vocês. Também sou youtuber. E é claro, né? Não podia deixar de fazer um merchan. Entra lá no meu canal. Professor Francisco Calaça. Digita tudo isso aí junto. Vocês vão ver meu canal. E lá eu falo de tecnologia e um pouco mais de tecnologia para o agro recentemente. Sou mestre em inteligência artificial. E atualmente estou doutorando em inteligência artificial. Estou fazendo doutorado ainda. Espero sobreviver depois, viu? O Leonardo que estava falando aqui com vocês antes. Ele acabou de defender. Eu percebi que tem vida após o doutorado. Então espero sobreviver depois também. Bom, aí vocês se perguntam, né? Por que esse cara da TI está aqui falando de agro? Que patavinas é essa? O que tem a ver agro? E aí eu falo para vocês. Eu sou apaixonado pelo agro. Apaixonado. É sensacional as capacidades, a possibilidade que o agro pode fazer nas nossas vidas, né? Não compartilhou a próxima tela aqui? Deixa eu... Ah, compartilhou agora. Entendi como é que funciona. Agora sim. Isso. Bom, e agora eu vou falar um pouquinho do Campo Lab para vocês. O Campo Lab, pessoal, é o hub de inovação. É o hub para a conexão de ideias inovadoras para o agro. E o seu desenvolvimento. Possibilitando a materialização de startups. E negócios disruptivos. Que utilizam tecnologia com caráter estratégico e sustentável. Este é o Campo Lab. Ele fica na casa do produtor rural. Aqui na FAEG. E atende, né? Visa viabilizar. Visa trazer inovação. Tanto com startups. Quanto até com desenvolvimento de algumas tecnologias. Atualmente, o Campo Lab, ele possui alguns programas. Nós temos o programa Acelera Campo. Que é um programa que visa acelerar ideias. Nós também temos o programa Valida Campo. Que é um programa que visa validar ideias. Nós também temos o Inova Campo. Que conta com fazendas inovadoras. O que é o Inova Campo? Basicamente, é um grupo de propriedades rurais. E fazendas que já estão aptas a terem tecnologias testadas. Porque quem aí trabalha com tecnologia. Sabe que a gente costuma errar de primeira, de segunda, de terceira. Não é fácil a gente trabalhar com tecnologia. E aí, neste contexto. É muito importante. Nós temos um espaço onde as pessoas estão preparadas. Para receber essa nova tecnologia. E aí, isso é o projeto Inova Campo. O Valida Campo já é um programa de validação. Como eu falei. Que é um programa onde o empreendedor. A pessoa que tem uma ideia. Ele terá acesso a propriedades inovadoras. Nas quais poderão utilizar a validação da sua ideia. Porque a gente sabe da importância de validar o quanto antes. Errar rápido. Para a gente poder errar barato. E poder trabalhar em cima das modificações logo. Sem ter muito prejuízo. Inclusive, é importante comentar que o programa Acelera Campo. Ele está sendo executado a primeira versão agora. Com uma turma. Para quem já acompanha o Campo Lab nas redes sociais. Sabe que o Campo Lab. Habilitou o programa Acelera Campo. E já está rodando uma turma com algumas ideias. E a gente espera que ao final desse programa. Lá para setembro, mais ou menos. Nós tenhamos aí algumas startups. Já prontinhas para serem. Iniciar o programa de aceleração e validação. Nós temos também alguns desafios e hackathons. Que são muito importantes. Para a gente poder atrair a comunidade. E temos também o programa de startups associadas. Que são startups que já estão mais robustas. Startups que já estão funcionando por aí. E que resolvem associar ao Campo Lab. Para que elas possam também usufruir desses benefícios. Que eu vou comentar ainda. Ainda não falei para vocês exatamente quais essas vantagens. Estou dizendo o que é o Campo Lab. Bom. Aqui é um circuito interessante. Que as startups costumam seguir. Eu gostaria de que quem está organizando o vídeo. Eu não estou vendo no YouTube. O meu slide. Eu estou pondo um slide. Eu gostaria que colocasse o slide dentro do YouTube. Porque eu vou precisar descrevê-lo aí agora. Tá bom? Bom. Nesse slide que o pessoal vai colocar aí. Nós sabemos que as startups. Ela começa num programa lá. A gente começa a atrair startups aqui no Campo Lab. Através de meetups. Através de palestras. Através de encontros. Através de startup weekend. De hackathons. De desafios. E tudo mais. Isso é a forma como nós utilizamos. Para atrair startups. Um ponto importante também. A ser colocado. É que. Depois que a gente atraiu as startups. Através de meetups. Palestras. E tudo mais. Nós temos o programa de pré-aceleração. Que inclusive é o que está acontecendo agora. Onde a gente costuma desenvolver o mindset. A gente costuma desenvolver a ideia. A gente costuma apresentar a questão do lean. Para a pessoa. O desenvolvimento lean. Comece pequeno. Comece rápido. Não demora muito para começar. É importante começar logo. E depois. Nós temos aí. A questão do agile. Desenvolvimento ágil. E tudo mais. Depois que a startup passa por esse programa. Nós temos aí as validações. E tudo mais. E aí. Bom. É ir para o cliente mesmo. Testar na propriedade rural. E depois ir para o mercado. O Campo Lab visa. Trabalhar nesses contextos aí. Bom. Agora vamos para as vantagens. Eu preparei aqui quatro. Mas não são só quatro vantagens que o Campo Lab tem. Para você que participa dele. Mas eu separei as quatro vantagens mais especiais. A primeira vantagem de você trazer sua startup. A sua ideia. A sua vontade de empreender aqui para o Campo Lab. É que o Campo Lab está na casa do produtor rural. E o produtor rural. Bom. É quem tem as dores que nós queremos resolver. Então basicamente. Você está aqui coladinho com o produtor rural. Outra vantagem. De você participar do Campo Lab. É que você participa dos programas de aceleração. Pre-aceleração. Validação. Go to market. Que o Campo Lab favorece. Patrocina. Que está rodando. Então atualmente. Como eu falei. A gente está em um programa de pre-aceleração. Mas existem novos programas que vão vir em sequência. Continue. Continue. Bom. Participar também de dias de campo. Como eu não estou conseguindo compartilhar a minha tela aqui. Eu não tenho uma foto legal. Que eu separei para vocês aqui do dia de campo. Mas o dia de campo é um dia. Que você vai para uma propriedade rural. E lá você encontra o produtor. Você encontra a solução. Você encontra. Você vê a aplicação da tecnologia no agro. Butina mesmo. Eu que sou da tecnologia. Eu acho interessante. Porque às vezes a gente está no escritório. Com o ar-condicionado. E é no dia de campo. Que você conhece mesmo. As dores. Conhece mesmo. O problema. O detalhe mesmo. Que a gente tem que ir atrás. E isso me impacta bastante. Porque você poder fazer parte. Desses dias de campo. Do sistema FAEG-SENAR. É muito importante. Para você de fato entender. Se aquilo que você se propõe a fazer. Para o produtor. É de fato. É de fato. É importante. De fato. Resolve a dor dele. Eu costumo dizer. Que você vai ser um bilionário. Se você resolver o problema. De um bilhão de pessoas. Então como é que você vai resolver o problema. De um bilhão de pessoas. Se você não vai em um dia de campo. E ver as pessoas das quais. Você quer resolver o problema. Uma vantagem de você também ir por dia de campo. É que você consegue fazer network. Com profissionais do agro. Instrutores. Especialistas. E produtores rurais. Muito interessante essa parte. Depois. Dentro do campo lab. Você consegue também. Você acessa também. Mentorias técnicas. Mentorias agropecuárias. Como o próprio Leonardo falou antes de mim. E de tecnologia. Mentorias como inteligência artificial. Big Data. IoT. Que é tão importante para você desenvolver negócios. Bom. Vamos falar um pouquinho das mentorias agropecuárias. É importante deixar. Claro. Que aqui na casa do produtor rural. Nós estamos falando do SENAR. E o SENAR. A missão. A função dele. É levar conhecimento técnico para o produtor rural. Então aqui. Tem os instrutores mais qualificados. Que poderiam existir em Goiás. Então sim. Você vai acessar esses instrutores. E vai também acessar a rede de profissionais. Que vai te auxiliar a validar a sua ideia. Às vezes. Principalmente. Quando eu falo assim. Pega um cara igual eu. Da tecnologia. Que às vezes acha que determinado problema resolve de um jeito. Aí você conversa aqui com um cara que é extremamente qualificado. Ele chega e desconstrói a ideia. No sentido de deixá-la mais robusta. Então isso é muito importante. Você ter esse elemento a seu dispor. Porque senão corre o risco. De você continuar tentando, tentando. E na hora que a sua ideia vai a mercado. Você não consegue encontrar. Para ninguém que utiliza. Porque na verdade não está resolvendo de fato o problema de alguém. E isso é uma coisa importante para ser colocada. Porque quanto mais rápido a gente perceber que a ideia não é boa. Mais rápido é melhor desistir. Concorda? Porque aí você não gasta tempo. Não gasta dinheiro. Não gasta esforço. Então é importante você estar envolto de profissionais qualificados para validar isso. E aqui no Campo Lab você recebe essas mentorias técnicas da área de agropecuária. Outra vantagem do Campo Lab dentro do conjunto de mentorias é a mentoria de internet das coisas. Para quem já tem me seguido. Eu tenho falado bastante sobre internet das coisas. E quer dizer lá aquele conjunto de sensores. Aquele conjunto de atuadores. Aquele conjunto de tecnologias. Das quais você vai poder controlar mais as coisas que estão lá na propriedade rural. Então por exemplo. Você vamos supor que tem que controlar se o boi está ganhando peso. Então essa é uma dor do produtor. Porque se o boi para de ganhar peso. Mas continua comendo ração. Então o produtor está gastando dinheiro com ração. Mas não está ganhando dinheiro com o peso do boi. Bom. Tem como monitorar isso? Essa é a pergunta. Porque aí você pode descartar o boi. O mais rapidamente possível. Abatê-lo. Se for com a ovunocultura de corte. E claro. Assim evitar gastar dinheiro desnecessário. Ou talvez mudar a dieta. Ou alguma coisa. Então a pergunta é. Será que tem como monitorar o boi? Vamos supor. Tem um mil bois. Será que tem como monitorar? Bom. Com a internet das coisas. Você consegue. O objetivo da internet das coisas. É justamente isso. É esparramar sensores na propriedade. De tal forma que você consegue adquirir dados. Que você pode utilizar na gestão. E aí. Bom. Francisco. Eu não sei direito o que é a internet das coisas. Então cai para cá. Para o campo lab. Traz sua ideia. Vamos entender. Se temos tecnologia. Para conseguir fazer esse tipo de monitoramento. Bom. Uma outra coisa interessante. Que a gente pode falar de internet das coisas. É a possibilidade dos tratores inteligentes. Então imagina. Eu estou participando de um projeto. Por exemplo. Que eu tenho. Estamos construindo um trator. Onde a ideia é que esse trator sozinho. Vai lá. Encha o seu tanque de defensivo. Aplique o defensivo. E fique fazendo isso. Aplicando o defensivo na propriedade. Enchendo o tanque. Até a safra acabar. Então ele. Você não precisa se preocupar mais. Com os períodos de aplicar defensivo. Porque ele vai lá. Ele monitora. Quais as ervas daninhas estão nascendo. Vai lá. Enche o tanque com o defensivo correto. Aplique onde as ervas daninhas estão nascendo. E volta. Ou seja. Ele não precisa estupir a propriedade de defensivo. Com o avião. Com aquele pulverizador. A base do trator. Porque ele é inteligente. Ele pulveriza no lugar. Onde precisa pulverizar. E também. Eu não preciso de. 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 Deixo lá rodando. Deixo lá. Trabalhando. Como se fosse aquele robô. Que limpa a casa. Fica lá. Trabalhando na propriedade. Né. Em discussões aqui no próprio Campo Lab. A gente tem pensado em como extrapolar isso. Que iria da. Da agricultura para a pecuária. Porque o pasto. Na pecuária. Também tem esse problema. Né. Você tem lá. As espécies que não são. Que não são adequadas. Nascerem ali. Né. Não é capim. E aí você. Deveria aplicar algum defensivo pontualmente. Para não aplicar no pasto inteiro. E. Assim. Há mais desafios. Obviamente no pasto. Estamos ainda conversando aqui. Sobre isso. Por conta dos obstáculos. Que um pasto tem. Que uma lavoura de soja. Por exemplo. Não tem. Mas é para vocês entenderem. O poder da internet das coisas. O que dá para fazer com a internet das coisas. Bom. E monitoração. Por exemplo. O produtor de leite. Monitorar o tanque de leite. O produtor de soja. Monitorar o clima. E aí vai. Então internet das coisas é isso. E se você precisa de entender um pouco mais. Para desenvolver a sua ideia. Obviamente. O Campo Lab. Ele vai te ajudar. A dar esse passo. Onde você vai buscar essas informações. Bom. É óbvio que a partir do momento. Que eu tenho um monte de dados. E sensores vindo. De vários lugares. Eu vou padecer de um problema. Que é onde guardar esses dados. E porque. Bom. Eu não quero desperdiçar. O que aconteceu nessa cultura. Nessa lavoura de hoje. Porque com certeza pode ser útil. Na lavoura do ano que vem. Na cultura do ano que vem. No próximo grupo de bois. Que eu vou engordar. Então. Por isso. É importante eu pensar no Big Data. E mentorias de Big Data. Também. São elementos. Que você vai ter acesso aqui. No Campo Lab. E por fim. Inteligência artificial. A gente sempre fala muito isso. Porque uma vez. Tendo esse monte de dados. Há padrões que nós seres humanos. Já conhecemos. Por exemplo. É óbvio que quando chove. Nós temos que irrigar. É um padrão que acontece aí. Óbvio. Mas há padrões que a gente. Às vezes não conhece. Quando determinada coisa acontece. Uma outra. Que a gente nunca parou para pensar. Acontece. E esse reconhecimento de padrões. É uma tarefa da inteligência artificial. Que com certeza. Você. Em algum momento. Da sua inovação no agro. Poderá fazer jus. Bom. Então. Recordando. As nossas quatro vantagens. Você. Um. Está na casa do produtor rural. Dois. Você participa dos programas. De pré-aceleração. Aceleração. Validação. Go to market. Três. Você participa dos dias de campo. Faz network com os profissionais. E instrutores. E quatro. Recebe mentorias técnicas. Agropecuárias. Tecnologia. Big Data. IoT. Inteligência artificial. Essas são vantagens boas. Para caramba. Então. Espero você. Vindo aqui. Conversar com a gente. Trazendo sua ideia. Para participar deste. Deste nosso hub de inovação. Ouso dizer. O maior hub de inovação. Agro. Do Centro-Oeste. Bom. Agora vamos para as perguntas. Né. Vou abrir aqui um pouco. Para as perguntas de vocês. É. Deixa eu. Vou dar uma olhada aqui. Vou abrir aqui. Cadê as perguntas, Fernando? Você viu aí? Não. É sim. Estou fechando isso. Bom. Pessoal. Estou abrindo aqui para as perguntas. Quem tiver perguntas pode fazer. Eu estou vendo elas aqui agora. É muito bom, Cristiano. Você ter comentado aí. Você é de Rondônia. É legal demais. Eu estive em Rondônia recentemente. No ano passado. Me apaixonei pelo estado. Porque é um estado. Que eu tinha meus preconceitos. Nunca tinha tido em Rondônia. E vi que. Cara. É lá. Assim. O agro. Vai muito para lá. E. Fiquei muito espantado. E é isso aí. É tecnologia. É sensor. É dado. É muito legal. Viu? Pessoal de São Paulo. Muito bom. Tito. É. Fico feliz. Aí. Eu. Eu. Eu acho que é isso aí mesmo. Excelente. Vocês estarem. Estarem. Conectados. Bom. Gostaria de saber do Francisco. Se ele acredita que. Que os sistemas lab. Irão ajudar muito o produtor. Sim. Eu acho que os sistemas. Aline. Vão ajudar. E é o caminho. Né. Fazendo uma ponte aqui com a palestra do Leonardo. Agora há pouco. Nós temos um desafio de alimentar o mundo. Né. Nós temos o desafio de produzir alimento. E aí. Bom. Nós temos um desafio. Subdesafio desse. Que é sem aumentar. Ou aumentar minimamente a área que a gente já utiliza. Porque a gente não pode esquecer. Que é necessário ter floresta. É necessário também ter lá. As áreas protegidas. Então. Como eu faço isso. Sem. Esse tipo de tecnologia. Porque hoje. O aperto. Que está sendo. Dado. Nas produções. Dentro do agro. É na área de gestão. É economizar. Insumo. Então. Pensa um robô. Que evita. Pulverizar. A lavoura inteira. Imagina. Se eu vou gastar. Milhões de litros. Milhares de litros. De defensivo. Na lavoura inteira. É porque eu usei um avião. Certo. Mas. Se eu souber. Que a erva daninha. O problema. Está só em um determinado. Específico lugar. Eu posso ir lá. E utilizar uma quantidade. Muito menor de defensivo. Então. Com certeza. O custo de produção. Tende a cair. Com o uso de tecnologia. Bom. A Aline perguntou. Sou estudante de zootecnia. Do IEF Baiano. Olha. Legal. E gostaria de saber. Como trazer as tecnologias LAB. Para dentro da universidade. Como fazer essas parcerias. Muito interessante. Aline. É possível trazer. Assim. A gente pode começar a conversar. Vou pedir para o. Para entrar em contato contigo. Depois. Vamos ver com o jeito de você passar o contato. Vou deixar o meu contato aí. Em algum lugar. Bom. Entra na página do Campo LAB. Exatamente. Lá tem um espaço onde você pode deixar uma mensagem. E aí. Nós vamos entrar em contato. Para a gente poder fazer essa parceria. Eu costumo dizer que o Campo LAB é uma startup também. E a gente faz essas pivotadas. É importante a gente sempre deixar claro. Que a inovação. A gente não consegue prender ela numa. 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 A garrafa. Então. A gente sempre tem que agregar. E trazer. Principalmente a academia. Muito legal. Bom. Como será feita a confirmação. Isso aí o pessoal da. Da organização pode te ajudar. Viu. Bom. A Rafa. Lua. Tratores inteligentes. Não tirará o trabalho dos outros. Boa pergunta. Rafa. Eu gosto dessa pergunta. Porque como apaixonante. A Rafa perguntou assim. Esses tratores inteligentes. Senão vai tirar o trabalho dos outros. Bom. Vamos fazer um paralelo. Quando. A primeira máquina a vapor. Foi inventada. Quando a tecnologia. A gente criou a primeira tecnologia. Relacionada à máquina. Nós criamos mais empregos. Aí você fala assim. Ah. Beleza. Então. Vamos pensar. Uma tecnologia que parece que tirou empregos. Você. Teve lá. A máquina de escrever. Sendo substituída pelo computador. Então. Perdeu lá os datilógrafos. Os datilógrafos. Saíram da história. Mas você percebe que. Com a de venda do computador. Novos empregos surgiram. Porque aí. Com as pessoas podendo digitar. Em tudo quanto é lugar. Nós tivemos aí. Marketing digital. Livros. Produção de livro aumentou. Então. A gente sempre. A humanidade. Sempre padece desse paradoxo. A tecnologia vai tirar o emprego? Não. A tecnologia. Não tem mostrado. Tirar o emprego. Ao longo dos milênios. Vou usar dizer milênios. A tecnologia. Ela tem transformado o emprego. Então sim. Há empregos que deixam de existir. Mas em contrapartida. Nascem outros empregos. Quer ver um exemplo? Da mesma forma. Que eu não precisarei de um motorista de trator. Eu vou precisar de um analista de dashboard. Que são aqueles gráficos. Analisando. Por exemplo. A taxa de pulverização do trator. Analisando exatamente. O trajeto onde o trator tem caminhado. E monitorando essas tecnologias. Então de um lado você perde um emprego. Mas de outro você ganha outros empregos. Então essa é uma dinâmica da sociedade. Um emprego que está prestes a acabar. Por exemplo. É um motorista de carro. Nós teremos carros autônomos dentro em breve. Obviamente nós teremos então. A realocação dessas pessoas. Para uma necessidade de outros postos. Então essa é uma discussão mesmo. É interessante. Por isso que eu peguei essa pergunta. Para responder. Vamos pegar aqui. Bom. Faeg Jovem. Campo Lab está no Instagram. Sim. Aline. O Campo Lab está no Instagram. Chama Campo Lab Oficial. Segue lá a gente. Entendeu? Nós também temos um canal no YouTube. Que é o Campo Lab. Vamos para uma outra pergunta aqui. O Luiz fez colocações sobre o assunto de água no mundo agropecuário. Ele acha que a criação exagerada de gado. Como nós temos hoje em dia. Utiliza muita água. E muitos esquecem que isso é um recurso finito. Além disso. Descampa terrenos. E aumenta a produção de gases. Que mesmo que apareçam pequenas soluções. Se perdem no meio de tantas cabeças de gado. Bom. Aí. Essa aí é a próxima live. Logo em seguida. Então cola aí. Nós vamos falar na próxima live aí. De BIF 4.0. Não é água pecuária online aí. O BIF online. Pecuária 4.0. Estou invertendo aqui. Desculpa. E aí nessa live. A gente vai falar um pouquinho mais. Meus colegas aqui vão falar um pouquinho mais. Sobre as tecnologias ligadas à pecuária. Você tocou em cheio. Como que a gente consegue ajudar aí. Porque uma coisa é. A gente tem o meio ambiente. E o outro a gente tem proteína. Então olha só. Que balança complicada de pesar. E aí a próxima a gente vai responder sobre isso. Vou deixar para a próxima aí. Bom. Sou estudante de agronegócio do IEF Goiânia. Gostaria de perguntar. Se poderia dizer. Se o agro seria a primeira economia do Brasil. Sim. Para você ter uma ideia. O agro foi o que manteve o nosso país respirando durante esse período onde muita coisa esteve parada. O agro não parou. Inclusive registrou crescimento. Nosso país é agrícola. Isso é um ponto. E o agro é o que torna o nosso país inclusive tão desejado, tão visto por outros meios, por outros países. Porque no fundo, quando você pega as tecnologias em geral, todas elas de uma forma ou de outra elas convergem para aquilo que na palestra anterior o Leonardo Furkin comentou. A gente precisa de vestir. Eu preciso de uma mesa para colocar esse computador. Eu preciso de comer. E tudo isso vem ainda do agro. Ainda pode ser que no futuro nós tenhamos aquelas tecnologias do Jornada das Estrelas, o Star Trek, onde materializa comida. Mas enquanto isso não acontecer, eu preciso de plantar. E para plantar, é o agro. E eu preciso de tecnologia para fazer isso utilizando menos espaço, produzindo mais, para que a gente consiga alimentar mais pessoas. Bom, Furkin, eu estou vendo que tem uma polêmica muito bem colocada. Eu vou deixar o Fernando e o Bizinoto e o Pedro comentarem essa aí. Muito boa, viu? Eu vou assistir essa próxima só para verificar esse ponto. É isso aí, Luiz. A gente precisa realmente sobreviver e balancear. E a tecnologia. A tecnologia, ela ajuda nesse ponto. O espaço-campo-lab, a ideia é justamente essa. A gente é discutir essas tecnologias, olhar para esse cenário que nós temos. Porque, de um lado, nós precisamos alimentar as pessoas. De outro, nós precisamos preservar o meio ambiente. Isso é um ponto importante a ser colocado. E eu, particularmente, sou apaixonado pelo agro, porque eu vejo que estas tecnologias novas, principalmente inteligência artificial, sensores, internet das coisas, vão ajudar muito a gente a refinar essa forma de produção. Menos poluente e muito mais produtiva. Certo? Então, eu super acho que vocês que estão assistindo essa live agora, inclusive, têm total condição de ajuntar esse exército. propondo ideias. Vamos supor, você propôs uma ideia. Vamos deixar ela aqui, incubando no campo lab. Depois, próxima etapa de pré-aceleração, você vai participar da pré-aceleração, vamos validar essa ideia. E vai que essa ideia vira a próxima startup unicórnio. Porque, no fundo, é um problema mesmo que tem que ser resolvido. Certo? Desde que o homem aprendeu agricultura, muitas das coisas que a gente faz, a gente revolucionou em tecnologia. Então, a agricultura é o que manteve o homem tão forte, tão robusto enquanto espécie. E agora, obviamente, nós estamos querendo mudar um pouquinho com mais tecnologia. Juntando o pessoal dos escritórios lá, da computação, com o pessoal que já estava lá trabalhando com essa tecnologia. Porque é importante deixar claro que a gente fala muito de tecnologia aqui nessa live que eu estou fazendo com vocês. mas é porque eu sou mais ligado à tecnologia de dados. Mas eu não posso deixar de citar o quanto de tecnologia biológica que já tem no que a gente produz. Isso também é tecnologia. E há aqui no campo lab uma startup, incubada aqui dentro, acelerando, que trabalha com tecnologia. A ideia deles não está ligada a sistema. A ideia deles está ligada a bio, né? Bio, elementos, né? Para fungos e tudo mais, para diminuir aí a aplicação de agrotóxicos. Então, eu quero também fazer essa pontuação, porque nem sempre a tecnologia a qual me referi está ligada a computadores. Pode ser que a tecnologia seja biológica. Obviamente, aqui também você tem um pessoal aí que vai te ajudar aqui no campo lab. Bom, pessoal, nosso tempo já está se esgotando. Para quem quiser mais, entre em contato com o campo lab. Eu terei um prazer de continuar respondendo vocês. Estarei aqui online, presenciando meus novos colegas. A nova live dos meus colegas aqui, agora das 18h. Então, continue, por favor. E é isso. Foi um prazer danado estar aqui com vocês. E espero encontrá-los aí na próxima. Tchau. 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 Obrigado.